Os bombardeiros têm um alvo. Nos Estados Unidos, em Moscou, acusações e negativas. Estou preparado e vou aguardar sentado por uma resposta. As forças norte-americanas estão preparadas para um ataque maciço. No mar, no ar ou em terra, armas nucleares estão nas mãos de capitães ou majores. Se ordenássemos que usassem uma arma, seríamos atendidos. Iríamos mandar os soviéticos para fora dali e depois ensinar a eles que aquele hemisfério era nosso e que nós iríamos acabar com o caso de uma vez por todas. O mundo volta sua atenção para a ilha de Cuba, onde homens, mulheres e crianças são mobilizados para se defender contra uma invasão iminente. Na Casa Branca e no Kremlin, a comunicação é escassa e poucos conseguem dormir. Uma questão foi levantada. Quem estava no comando da União Soviética? E nessa hora, soubemos que estávamos realmente em perigo. O destino do mundo inteiro estava em risco. A guerra seria nuclear. Havia poucas dúvidas a esse respeito. Houve pânico. As pessoas achavam que era isso mesmo que iria acontecer. Não pensavam em outra opção. Eu disse para minha esposa, não vou trabalhar hoje. Eu não sei como será o dia de amanhã. É bem possível que eu nem esteja vivo. Hoje, nós não estaremos vivos. DEFCON 2 O mais alto estado de prontidão na escala militar norte-americana, a um passo da guerra nuclear. A crise dos mísseis. O mundo aproximou o mundo de uma guerra nuclear como jamais havia ocorrido. Mas muito do que realmente aconteceu nos bastidores foi mantido em segredo até recentemente. Agora, 40 anos depois, aqueles que estavam na linha de frente da crise, comandantes de mísseis, capitães de submarinos e espiões secretos, nos contam que estivemos mais perto de uma guerra nuclear do que se imaginava. A capacidade de lançamento dependia, em ambos os lados, da confiabilidade em oficiais de médio escalão, homens que não hesitariam em acionar as terríveis armas se recebessem ordens para isso. E o que é pior? Uma guerra nuclear poderia facilmente ter começado por acidente. Por dias viveu-se um estado de incerteza, quando pela primeira vez os Estados Unidos entraram em DEFCON 2. Eu sou Tom Clancy e essa é a história da crise. No apogeu da Guerra Fria, o líder da União Soviética, premier Nikita Khrushchev, analisa seu próximo passo. Ele sai para caminhar com seu ministro da defesa, Marshall Molinowski, às margens do Mar Negro. Quando os dias estão claros, pode-se ver as margens do litoral turco do outro lado do Mar Negro. E o Marinovski e Khrushchev caminhavam pela praia e discutiam. E de repente, o Marinovski disse. Olha Nikita, é a Turquia. Há nissois americanos por lá. E Khrushchev reagiu. Temos que pensar no assunto e fazer alguma coisa. E o próprio Khrushchev teve uma ideia. A Cuba de Fidel Castro é uma ilha comunista em um mar dominado pelos americanos. Uma pequena base de apoio para Khrushchev no hemisfério ocidental. Mas Cuba era um aliado que poderia ser perdido a qualquer momento. Os Estados Unidos estavam tentando derrubar Castro desde 1961. Primeiro por pequenas infiltrações e depois, finalmente, através de uma invasão de exilados cubanos treinados, armados e patrocinados pela CIA. Essa missão na Bahia dos Porcos foi um fracasso. A invasão da Bahia dos Porcos, em 1960, foi uma combinação de ações dos Estados Unidos contra a Revolução Cubana. Após a invasão frustrada da Bahia dos Porcos, Moscou obteve provas de que realmente havia planos de intervenção em andamento. Pelo menos Washington sustentava esses planos. A solução de Khrushchev foi fazer em Cuba o que os Estados Unidos haviam feito na Turquia. Colocar mísseis bem debaixo do nariz do inimigo. A posição estratégica da União Soviética iria melhorar do dia para a noite com uma jogada audaciosa. A Cuba de Fidel estaria protegida de invasões iminentes. E o prestígio e poder de barganha de Khrushchev aumentariam. O general Grypkov, sendo ministro da defesa em Moscou, liderou o planejamento da Operação Supersecreta. Não ocorreram conversas telefônicas nem se escreveram cartas. Não houve códigos. Nada. O codinome da operação foi Anadir, uma fria cidade da Sibéria, forma inteligente de desviar a atenção do lugar tropical para onde iam. Foi decidido que enviariam uma missão a Cuba para que se discutisse a ideia. No terceiro dia Fidel disse, se isso é necessário e de interesse da Revolução Mundial e da União Soviética, então concordamos. Com o consentimento de Castro, a Operação Anadir se inicia. Foi a maior operação marítima da história soviética. Os soviéticos tinham apenas 4 meses para organizar, transportar e instalar 60 mísseis nucleares e 40 mil homens em uma ilha a 13 mil quilômetros de distância. E tudo deveria ser feito em segredo. Nos portos soviéticos, 85 navios são preparados para a partida. Juntos, transportariam 60 mísseis balísticos, jatos e mais de 40 mil homens para um local desconhecido. Para despistar, alguns soldados receberam roupas de frio. Mesmo os capitães dos navios não têm ideia de para onde estão indo. Antes de zarpar, recebemos 3 pacotes selados numerados, 1, 2 e 3. O primeiro estava escrito para ser aberto após a saída do território soviético. Conforme os navios passavam através do Estreito de Bósforo, na Turquia, o segundo envelope foi aberto. Ele continha ordens para que os navios seguissem além do Estreito de Gibraltar e pelo Oceano Atlântico. O terceiro pacote estava a ordem para seguir para Havana, Cuba e tudo se esclareceu. Conforme os navios se aproximavam de águas caribenhas, eram observados de perto por aviões norte-americanos, que tinham razões para suspeitar. Em 1961 e 62, o sistema militar americano desenvolveu planos de contingência para uma invasão a Cuba em larga escala. O codinome da missão, o Plan 316. As aeronaves da Marinha Americana voavam a apenas 60 metros de altitude e fotografavam a misteriosa carga dos navios. Quando estávamos a dois ou três dias de Cuba, notamos que a aeronave de reconhecimento americana estava acima de nós. Pelo resto da viagem, o helicóptero americano ficou pairando sobre nossas cabeças, quase tocando o mastro do navio. As fotografias das patrulhas da Marinha são levadas a Washington. O filme é recebido por uma equipe de elite de analistas no reservado Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, o NPIC. Dino Brugioni esteve no comando da equipe do NPIC. Durante o ano de 1962, vimos um navio atrás do outro carregando suplementos a Cuba e observávamos a todos eles. Os cargueiros haviam sido fotografados no Bósforo e quando saíram de lá, foram fotografados novamente de nossas unidades na Sicília e em Gibraltar. E todas essas fotos chegaram para nós. Brugioni e seus colegas ainda não haviam conseguido ver a carga do navio, mas podiam tirar conclusões a partir do que já estava visível. As fotografias mostravam engradados nos convezes dos navios. Tínhamos um bom conhecimento dos engradados que os soviéticos utilizavam para carregar aeronaves, porque os observamos no Egito, na Síria e em outros países que estavam recebendo auxílio da União Soviética. Conseguimos medir o engradado com precisão. De certo modo, podíamos recriá-lo na forma de uma caixinha e ver o que caberia dentro. Os navios soviéticos desembarcaram no porto de Mariel, em Cuba. As fotografias da vigilância norte-americana confirmaram o conteúdo dos engradados. Bombardeiros a jato, barcos-patrulha e caminhões. Eram claramente armas para Cuba. Mas não havia evidência fotográfica de mísseis nucleares. Para os soviéticos, o segredo estava seguro. O jovem major Mikhail Burnov liderava uma das equipes de engenheiros de mísseis. Devíamos desembarcar em Mariel somente à noite. Os mísseis estavam no hangar maior e só poderíamos transportar-os depois às três da manhã. A movimentação noturna mantinha os mísseis longe dos olhos da vigilância norte-americana. No entanto, o desafio maior era manter a operação secreta para os civis cubanos. Jorge Resquê era secretário do partido do governo cubano. Dizíamos que era um segredo aberto. Um segredo conhecido por milhões de cubanos. Por exemplo, havia casos em que tínhamos que demolir uma casa em uma pequena aldeia para permitir que os grandes caminhões de mísseis virassem uma esquina. Os soldados soviéticos se vestiam na paisana e não estavam autorizados a falar russo. Quando as tropas chegaram aos locais designados, as condições continuaram difíceis. Não havia nojamentos. Tivemos que construí-los nós mesmos. Não queríamos ir dormir. Tínhamos medo que os insetos nos picassem. Enquanto isso, eram observados a 23 mil metros de distância. O norte-americano U-2 era o avião espião que voava a grande altitude e carregava câmeras com filmes de alta resolução. Esses filmes produziam negativos do solo a 22 quilômetros de distância. O U-2 podia ver pequenos detalhes, pequenos veículos, homens, trilhos de pneus. Mas agosto de 1962 foi um mês nublado. Os voos do U-2 foram adiados por três semanas cruciais. O esconderijo dos mísseis soviéticos continua em segredo. 29 de agosto. Um avião espião é finalmente liberado para um voo sobre Cuba. Quando o filme dessa jornada é analisado pelo NPIC, eles descobrem os primeiros sinais reais de problemas. Em uma missão do dia 28 de agosto, nós vimos esses objetos. Essa amostra aqui parece a estrela de Davi. Os analistas fotográficos reconheceram a amostra graças a fotografias anteriores de reconhecimento de locais onde estavam armas soviéticas. Não havia dúvida. Os objetos eram conhecidos como SAMS, ou seja, mísseis antiaéreos. Nesses locais foram descobertos mísseis do tipo SA-2. Problema número 1. SAMS SA-2 são capazes de abater uma aeronave U-2. Problema número 2. O fato de os soviéticos terem instalado essas sofisticadas armas antiaéreas indicava que estavam protegendo algo muito maior. Mas até aquele momento, os mísseis nucleares estavam muito bem escondidos. Os mísseis tinham 30 metros de comprimento e eram colocados em varas cobertas por tendas. Então lá de cima só dava para ver as tendas. Quando o Major Richard Heiser decolou da base da Força Aérea Edwards na Califórnia em um voo do U-2 sobre Cuba, a situação entre os soviéticos e os americanos era um impasse. Os soviéticos estavam a dias de começar a operar os mísseis nucleares. Os americanos sabiam que alguma coisa perigosa estava acontecendo em Cuba, mas não sabiam precisar o quê. Na ilha de Vieques, próxima à costa de Porto Rico, os fuzileiros navais americanos ensaiavam na OPLAN 316, uma preparação para a invasão de Cuba em alta escala. O Major Richard Heiser retornou de um voo de seis horas sobre Cuba e aterrissou seu avião espião U-2 na base da Força Aérea de McCoy, em Orlando, na Flórida. O filme é levado para a base da Força Aérea de Offert, em Nebraska, e para o Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, em Washington, para análise. O piloto Michael Davis tinha 23 anos e era analista fotográfico na base de Offert. Eu voltei na BB-12, que era o lugar onde a todo instante passávamos informações aos generais. O Major Olson estava lá. Ele disse, esta é a sua mesa, aqui está o filme, vamos começar. Era por volta de uma da manhã. Eu disse, onde está o círculo? Então retiramos a foto da tela e o círculo do lúcio apareceu. Eu disse, vamos olhar no centro e vimos algumas coisas. Após examinar o filme durante horas, Davis encontra uma série de formas cilíndricas que pareciam estranhamente familiares. Mais tarde, no NPIC, em Washington, Dino Brugione e sua equipe chegam à mesma conclusão. Nós vimos oito objetos de 20 metros de comprimento e vimos também dois objetos de 30 metros de comprimento. E eles eram estranhos àquele ambiente. Brugione e Davis haviam feito descobertas com graves implicações. As medidas dos objetos casavam perfeitamente com mísseis balísticos soviéticos de médio alcance tipo SS-4, mísseis que tinham ogivas nucleares. Estávamos convencidos de que o que havíamos encontrado era um campo de mísseis SS-4 prontos para lançamento. Os mísseis soviéticos SS-4 têm um alcance de 3.200 quilômetros. Se fossem lançados de San Cristóbal, em Cuba, atingiriam Washington, Baltimore, os quartéis generais do Comando de Estratégia Aérea, em Nebraska, e todo o Sudeste dos Estados Unidos. Conforme o pessoal do NPIC ia analisando as fotografias, encontravam esconderijos de SS-4 um atrás do outro. Eles trabalharam durante a noite até o chefe do NPIC, Art Landau, chegar na manhã seguinte. O Landau chegou de manhã e olhou para eles e soltou um suspiro. Ele disse, isso é um problema. Isso é grande problema. Art Landau, chefe do NPIC, vai à Casa Branca para colocar o presidente Kennedy e seu Conselho Nacional de Segurança à par da situação. A reunião, como muitas outras ocorridas durante a crise, é secretamente gravada pelo presidente Kennedy e só recentemente veio a público. Na sala, como presidente, estiveram Marshall Carter da CIA, o secretário da Defesa Robert McNamara, o procurador-geral Robert Kennedy, o assessor de Segurança Nacional Mark George Bundy e outros assistentes importantes. O grupo ficou conhecido pelo nome de Comissão Executiva do Conselho de Segurança Nacional, ou EXCOM. O comissão Executiva do Conselho de Segurança Nacional, e um dos militares encampos no Souther de Segurança Mar ou do Sérgio, e o centro de Cuba, ou o centro de Cuba. O centro de Cuba e a um centro de um encampo e um total de sete 14 canvas-covered missile traiores entre 67 de In чувств e Na Via e a média paraima barrigua para um baoízo de militares. O comissão Executiva do Conselho de Segurança Nacional, A discussão gerou em torno de uma solução rápida, ataques aéreos para destruir os locais dos mísseis balísticos antes que começassem a operar. O que ninguém sabe em Washington é que pelo menos um sítio de mísseis balísticos está para começar a operar. No momento em que o presidente Kennedy recebeu aquela notícia, nossos mísseis já estavam posicionados e nós estávamos prontos. Em Washington, o presidente Kennedy analisa suas opções militares. A outra opção seria fazer o bloqueio naval de Cuba para evitar a entrada de novas armas soviéticas. Mas os militares queriam a invasão. Kennedy precisa de tempo para decidir. Ele ordena um aumento nos voos de vigilância do U-2. O que ninguém sabia na X-Con é que os soviéticos em Cuba também possuíam armas nucleares de campo de batalha. Eram mísseis de curto alcance com capacidade para dizimar um exército invasor. As tropas americanas poderiam deparar-se com essas armas quando desembarcassem nas praias cubanas. Não sabiam também sobre a ameaça nuclear que vinha pelo oceano. Quatro submarinos soviéticos fortemente armados iam em direção ao Caribe em alta velocidade. Nikolai Shunkov era o capitão de um deles. Nosso submarino estava armado com 22 torpedos e um deles era nuclear. Três porta-aviões da marinha norte-americana patrulhavam o Caribe inconscientes da ameaça submarina que se aproximava. Até onde eu sei, se tivesse recebido ordens para lançar o torpedo nuclear, eu certamente teria mirado em um porta-aviões. E havia muitos deles naquela área. Mas a maior ameaça nuclear aos Estados Unidos estava para ser descoberta. No NPEC, em Washington, a equipe de Dino Brugiani analisava o mais recente filme do U-2. As missões tinham levantado o voo nos dias 16 e 17, e nós encontramos essas marcas tipo ranhuras da fotografia. Imediatamente as reconhecemos como mísseis balísticos de alcance intermediário, que poderiam ser lançados de Cuba e percorrer mais de 3.500 quilômetros. Eu peguei o mapa e desenhei o arco e vi que essa distância iria cobrir completamente os Estados Unidos, com exceção do extremo noroeste. Na XCOM, rapidamente se torna evidente que uma resposta soviética à invasão americana poderia significar a destruição quase completa dos Estados Unidos. No dia seguinte, o presidente Kennedy se encontra com o ministro das Relações Exteriores Soviético Andrei Gromico para discutir a natureza dos carregamentos de arma a Cuba. Gromico nega que haja em Cuba qualquer arma para uma ofensiva. Kennedy podia provar que havia, mas resiste à tentação de confrontar Gromico com evidência fotográfica. Se ele decidisse tomar uma ação militar contra o sítio dos mísseis ou invadir a ilha, ele iria precisar do elemento surpresa. Na manhã seguinte, 19 de outubro, o presidente Kennedy se reúne com o Estado Maior das Forças Armadas. Os oficiais militares superiores eram a favor dos ataques aéreos seguidos pela invasão. Kennedy discorda. Ele sabia que os soviéticos iriam retalhar atacando Berlim. Mesmo com a negativa dos soviéticos, com o Estado Maior das Forças Armadas exaltado e com Berlim pesando em sua consciência, o presidente Kennedy mantém as aparências saindo em viagem oficial para o Meio Oeste. Sem que os americanos soubessem, o primeiro sítio de mísseis em Cuba já havia começado a operar e poderia efetuar lançamentos em 5 horas. Um regimento estava pronto para combate no dia 20. Devido a atrasos nos equipamentos, nosso regimento só ficou pronto no dia 25. No Caribe, a tensão nos submarinos soviéticos é alimentada por um silêncio sinistro dos rádios. A comunicação por rádio parou. O silêncio era completo. Não havia comunicação via rádio de jeito nenhum e achamos estranho. Pensamos que a situação era anormal, mas não sabíamos o que estava acontecendo. Shunkov não estava em contato com seus comandantes, mas a Marinha Americana estava em contato com Shunkov. Estávamos sendo caçados por aviões anti-submarinos. O porta-aviões Essex estava nos bloqueando. Sua missão era não nos deixar passar pela defesa. Era um problema insolúvel. Em Washington, na ausência do presidente, a Ex-Com chega a um consenso. O bloqueio foi batizado de quarentena pelo secretário de Estado Dean Rusk porque possuía semelhanças com a infame barreira soviética em Berlim em 1948. Continuam a ser discutidos os planos de ataques aéreos seguidos de uma invasão a Cuba. Enquanto isso, a quarentena está em ação. O procurador-geral Robert Kennedy liga para o presidente e sugere que ele volte de Chicago para ouvir as propostas da Ex-Com. Alegando um resfriado, o presidente Kennedy deixa Chicago. O Oplan 316 preparava-se para a invasão de Cuba já fazia dez meses. Mas agora havia uma nova urgência. O tempo que os fuzileiros tinham para desembarcar em Cuba era de apenas oito dias após o início dos ataques aéreos. O Oplan 316 envolvia 500 mil homens, incluindo 40 mil fuzileiros e quase 15 mil paracadistas, além de mil aeronaves e 180 navios. Os elementos da primeira divisão de fuzileiros saíram do acampamento Pendleton, na Califórnia, para uma viagem através do canal do Panamá em direção ao Caribe. Tom Brooks era um oficial da inteligência naval e estava na força-tarefa. Estávamos muito entusiasmados quando saímos de San Diego, ansiosos para pegá-los. Iríamos mandar os soviéticos para fora dali e depois ensinar para eles que aquele hemisfério era nosso e que nós iríamos acabar com o Castro de uma vez por todas. Quando o presidente Kennedy retorna à Casa Branca, ele não tinha ideia de quantos soviéticos havia em Cuba. E também não sabia que suas tropas poderiam estar indo em direção ao campo de batalha. Nesse mesmo dia, a CIA observa que, em pelo menos um dos regimentos soviéticos, os mísseis balísticos estavam prontos para serem disparados a qualquer momento. Kennedy queria que os ataques aéreos tivessem acontecido antes que os mísseis estivessem prontos. Aquela janela havia então sido fechada. Para realizar a invasão, os desembarques ocorreriam ao nordeste e ao noroeste da costa cubana. Além disso, os fuzileiros irromperiam pela baía de Guantánamo para atacar o que imaginavam ser 8 mil soldados lutando em conjunto com o exército cubano. Mas as tropas soviéticas que os aguardavam em Cuba eram muito mais numerosas do que os americanos jamais poderiam estimar. Havia grande relutância em acreditar que eles estavam organizados em unidades de combate em Cuba e que, na verdade, iriam travar batalha com as forças americanas. E o pior de tudo, o Opon 316 não consegue prever a tática soviética para o uso das armas nucleares. Eu hesitava até em pensar em onde aquilo iria nos levar. Nós não estávamos preparados para um ataque nuclear de jeito nenhum. 22 de outubro. Os navios da Marinha Americana recebem ordens para levar adiante o bloqueio de Cuba, preparando o terreno para a revelação dos planos ao comboio soviético. O secretário de Defesa, Robert McNamara, ordena que as famílias americanas e seus dependentes deixem a baía de Guantánamo e também despacha fuzileiros para reforçar a base. Em Havana, Fidel Castro também se prepara para o pior. Ao meio-dia do dia 22, foi anunciado que Kennedy iria se pronunciar à nação naquela noite. E nós sabíamos, assim que ouvimos isso, que o pronunciamento iria preocupar Cuba, pois os mísseis haviam sido descobertos. Às 15h50, as forças armadas foram postas em alerta. As 17h45 soou o alarme de combate, o que significava que os homens estavam nas trincheiras com as armas nas mãos. O sistema militar americano entra em grande alerta e o mundo se prepara para o discurso de Kennedy. Às 19h do dia 22 de outubro, o presidente Kennedy faz o pronunciamento ao povo americano. Boa noite, caros cidadãos. Este governo, conforme prometido, manteve estrita vigilância sobre as tropas soviéticas que se instalaram na ilha de Cuba. Na semana passada, provas irrefutáveis determinaram que existe uma série de sítios de mísseis ofensivos em preparação na ilha. A proposta daquelas bases não pode ser outra, senão a de montar uma força de ataque nuclear contra o hemisfério ocidental. A política deste país será considerar qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação no hemisfério ocidental como um ataque soviético aos Estados Unidos. E se isso ocorrer, a União Soviética sofrerá retaliação. O discurso de Kennedy ecoa pelo mundo. A seriedade da crise está agora exposta. O comando de estratégia aérea norte-americano eleva o estado de prontidão das forças armadas. Quando Kennedy anunciou que os mísseis estavam instalados em Cuba, a situação ficou muito grave e a guerra era uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento. Nós ouvimos o presidente Kennedy pelo rádio dizendo ao povo americano que estávamos à beira de uma guerra nuclear. Cerca de 10 tropas estavam reunidas na Flórida para a invasão de Cuba. Recebemos ordem dos quartéis-generais para que entrassem em um estado de prontidão de 4 horas para uso de nosso torpedo com o giva nuclear. Khrushchev acreditava que nossos submarinos deveriam destruir tudo aquilo que tentasse parar nosso comboio. Eu considerava isso uma abordagem arriscada. As fotografias do U-2 haviam convencido os peritos em Washington de que havia mísseis soviéticos em Cuba. Mas para tornar as provas conclusivas para o resto do mundo eram necessárias fotos em pose que mostrassem detalhes. A responsabilidade de tirar essas fotos ficou a cargo do comandante da marinha William Ecker, da Esquadra de Reconhecimento Fotográfico. Quando decolei havia um estranho vento oeste e eu estava voando orientado pela bússola e aconteceu de eu olhar para cima 10 ou 11 minutos depois e ver o contorno da cidade de Havana. Eram 11 horas e eu pensei ai, 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 ai eles vão saber que estamos chegando. Então virei um pouco mais para a direita em direção a Mariel voei para o sul por uns 2 minutos e quando olhei para baixo eles estavam lá. No dia 22 eles voavam sobre nós em uma altitude de apenas 100 metros. Conseguimos até ver o piloto e seu capacete. Eu vi os mísseis e eles estavam cobertos por redes de camuflagem mas eu conseguia ver que havia mísseis, lançadores, etc em veículos de transporte e todo tipo de equipamento também. Fiquei lá por 1, 2, 3 segundos e parte. Embora arriscada a missão em alta velocidade de Ecker é um sucesso e as fotografias tiradas não deixaram mais dúvidas. Vimos tendas armadas sobre os mísseis 5 mísseis combustível, veículos de transporte e olhando de perto enxergamos até mesmo homens caminhando. Esta fotografia foi tirada a uma distância de 76 metros na velocidade do som. Era esse o tipo de imagem que se deveria mostrar aos formuladores de políticas públicas para que tudo ficasse bem entendido. Pouco tempo após as negativas soviéticas o embaixador da ONU Adlai Stevenson chega a Nova Iorque para uma sessão do Conselho de Segurança armado com uma surpresa. Liderando a reunião estava o embaixador soviético Zorin. Stevenson o interrompe. Embaixador Zorin o senhor nega que a União Soviética instalou e continua instalando sítios de lançamentos de mísseis de alcance médio e intermediário em Cuba? Sim ou não? O senhor terá sua resposta no devido tempo. Estou preparado para esperar sentado pela sua resposta se o senhor decidir assim. Mas Stevenson não espera. Ao invés disso ele se lança em um discurso que iria chocar o mundo e especialmente William Ecker. Ele vai para trás onde havia um cavalete e retira a capa que o estava cobrindo e lá estavam as fotografias bem ali na ONU. Rebelando os segredos da vigilância norte-americana as fotografias de Ecker tornam o caso inegável. Com os navios americanos posicionados a quarentena é posta em ação. Dois navios soviéticos o Yuri Gagarin e o Kimovsky vão em direção à linha de bloqueio. Entre eles um dos submarinos que carregavam um torpedo nuclear. Na Casa Branca o secretário de defesa McNamara narra a situação ao presidente. A guerra poderia ter começado dessa maneira. Os navios americanos atacariam o submarino soviético e o danificariam de alguma forma. Nesse caso o comandante necessariamente usaria suas armas. O presidente Kennedy estava relutante em iniciar a guerra. para nós a tragédia era quase fatal. Durante esse jogo de gato e rato com os americanos gastamos quase toda a nossa bateria. O engenheiro me disse a bateria está quase no fim não podemos ficar submersos ou subimos a superfície ou afundamos. Eu decidi subir o dia estava claro. Quando viemos à tona vi navios estranhos navios norte-americanos. Robert Kennedy diria mais tarde que esse foi o momento que mais aproximou o mundo de uma guerra nuclear. E foi nessa hora que o comando de estratégia aérea americano lançou o alerta máximo para suas defesas militares. Quase 60 aeronaves do comando de estratégia aérea carregadas com armas nucleares saem para voar dia e noite. Em solo bombardeiros são carregados com armas nucleares recebem seus alvos e são posicionados para alertas de 15 minutos. Eu pensei que se houvesse guerra e a invasão de Cuba essa guerra seria nuclear e isso iria resultar no desaparecimento de milhões e milhões de pessoas. Em 26 de outubro chega a Casa Branca a informação de que os navios soviéticos haviam parado. De repente eu recebi uma mensagem do quartel general ordenando que eu deixasse aquele local voltasse cerca de 160 quilômetros e mantivesse posição estacionária. parecia que os soviéticos tinham recuado. Naquele momento pelo menos os primeiros tiros de guerra não teriam lugar no mar. Mas na terra e no ar a ameaça de guerra nuclear era maior do que nunca. Durante os dias 25 e 26 de outubro o comando de estratégia aérea se manteve em estado máximo de alerta. Com o advento de uma guerra o comando utilizaria uma parafernália eletrônica denominada Plano Operacional Integrado Único ou SIOP um sistema que previa que todos os mísseis nucleares americanos aeronaves e submarinos fossem lançados não somente contra Cuba mas contra o mundo comunista. somente o premier Khrushchev e o presidente Kennedy poderiam autorizar um lançamento mas vários tipos de armas nucleares em ambos os lados poderiam ser disparadas sem autorização. A detonação de uma simples arma nuclear poderia levar rapidamente a uma devastação global. por isso a situação era muito perigosa estávamos todos nesse ponto em que uma ação poderia ser tomada sem ordem direta de Khrushchev ou de Kennedy ela poderia ser tomada como resultado de um colapso nervoso entre nossos soldados. O bloqueio poderia ter parado os navios soviéticos que chegavam mas 134 ogivas nucleares já haviam sido desembarcadas os três mísseis SS-4 já haviam começado a operar os engenheiros como Mikhail Burnov receberam ordens de Moscou para aumentarem a prontidão de lançamento para apenas duas horas e meia as ogivas nucleares para os mísseis são levadas para perto dos locais de lançamento Nossa área de armazenagem das ogivas nucleares estava a 50 ou 60 quilômetros de distância por isso só poderíamos atingir a prontidão para combate dentro de cinco horas e meia a prontidão seria de duas horas e meia quando tudo estivesse arranjado mas os soviéticos ainda não haviam tomado ações para prevenir os sobrevoos americanos as forças cubanas entretanto estavam ficando mais agitadas por causa da contínua violação de seu espaço aéreo em oposição à complacência soviética os cubanos dispararam armas antiaéreas sobre os aviões de reconhecimento americano com a crise se alastrando a nova esperança de uma solução diplomática chega de uma fonte inesperada o repórter o repórter da ABC John Skelly se encontra com um diplomata soviético conhecido como Alexander Fomen no restaurante ocidental em Washington a um quarteirão da Casa Branca seu nome verdadeiro é Alexander Fetlusov como membro de um conselho eu não podia revelar minha identidade porque era um agente secreto e além disso era membro da inteligência russa em Washington naquela época Skelly havia falado com oficiais do departamento de estado e havia sido orientado sobre como conduzir a conversa o café foi servido e então sem qualquer intróito ele disse que falava em nome da mais alta autoridade americana eu irei propor os termos para a solução da crise cubana primeiro a União Soviética retira seus mísseis de Cuba e os Estados Unidos removem o bloqueio segundo o presidente faz uma promessa pública de não retaliação a Cuba eu falei tem uma pergunta o que você quer dizer com mais alta autoridade americana e ele respondeu letra por letra Joe Kennedy presidente dos Estados Unidos em Moscou Khrushchev escreve uma carta pessoal e muito emocionada a Kennedy apelando para o fim da crise ele propõe a retirada dos mísseis baseado na promessa de Kennedy de encerrar a quarentena e não invadir Cuba quando a carta é finalmente recebida decifrada e traduzida já passa das 21 horas do dia 26 12 horas depois às 9 da manhã do dia 27 a ex-con se reúne novamente na Casa Branca enquanto os membros discutiam a carta conciliatória de Khrushchev o presidente Kennedy recebe um comunicado que leu em voz alta a ex-con acreditou que Khrushchev ou algum outro indivíduo linha dura em Moscou estava fazendo exigências adicionais a remoção dos mísseis americanos Júpiter da Turquia recebemos duas mensagens diferentes em pouco tempo sabe e por isso uma questão surgiu não apenas em minha mente mas na mente de várias outras pessoas quem estava no comando da União Soviética será que havia alguma incerteza sobre quem estava no comando e quem estava dando ordens pelo outro lado e nessa hora soubemos que estávamos realmente em perigo o perigo estava se tornando real e para um homem seria fatal desde que os mísseis soviéticos haviam sido descobertos a força aérea americana sobrevoava Cuba periodicamente em missões de espionagem até aquele momento os soviéticos haviam hesitado em abrir fogo as nove horas da manhã o major Rudolf Anderson decola da base da força aérea de McCoy em Orlando na Flórida para um sobrevoo em Cuba as dez horas horário local ele guia seu U-2 para o porto de Benes em terra firme indo contra as ordens de Moscou o comandante soviético decide abrir fogo o míssel percorre 22 mil metros pelo céu e explode próximo a aeronave matando Anderson e fazendo o U-2 rodopiar em direção ao solo a crise dos mísseis em Cuba faz sua primeira vítima o presidente somente ficou sabendo da notícia às dezesseis horas durante reunião com a XCOM um piloto americano havia sido morto e os militares querem dar uma resposta são marcados para o dia seguinte ataques aéreos procedendo uma invasão a Cuba a não ser que Kennedy e Khrushchev consigam encontrar uma saída em Washington o presidente decide enviar Bob Kennedy para se reunir com o embaixador Anatoly Dobrinin e apresentar uma oferta os soviéticos deveriam desmontar e imediatamente retirar seus mísseis de Cuba os Estados Unidos iriam encerrar o bloqueio com a promessa de não invadir Cuba mas Kennedy secretamente oferece mais um substancial incentivo os Estados Unidos também retirariam da Turquia os mísseis Júpiter da OTAN mas apenas se essa concessão fosse mantida absolutamente em segredo pelos soviéticos Kennedy dá aos soviéticos 24 horas para responder os ataques americanos a Cuba ocorreriam dentro de poucas horas e a batalha nuclear está mais perto do que nunca entre aqueles que sabiam o que se passava em Washington em Moscou o medo era aterrorizante eu disse para minha esposa não vou trabalhar hoje eu não sei como será o dia de amanhã é bem possível que eu nem esteja vivo o serviço secreto queria levar o presidente para um abrigo subterrâneo bom eu estive lá embaixo conhecia aquele lugar aquela noite foi uma das piores que já passei da vida porque fiquei pensando nas coisas que podiam acontecer e que eu estaria em um lugar seguro e minha família seria queimada porque eu estava convencido de que Washington seria um dos alvos toda a humanidade estava a um passo do abismo nuclear estávamos a duas horas do fim duas horas Moscou 28 de outubro 3 horas da manhã os soviéticos tinham um anúncio a fazer uma mensagem pessoal de Khrushchev seria enviada ao presidente Kennedy desta vez utilizaram a rádio Moscou ao invés de um telegrama Khrushchev comunica que os sítios seriam desmontados e os mísseis retornariam à União Soviética a crise estaria finalmente terminando o presidente Kennedy adia a ação militar por 24 horas enquanto espera que a fotografia de reconhecimento daquele dia seja analisada os aviões saem e quando recebemos a fotografia vemos que os soviéticos estão recuando podíamos ver que estavam retirando os mísseis e os lançadores estava claro agora que haviam cumprido com sua palavra nos meses seguintes 60 mísseis balísticos 134 ogivas nucleares são desmontados e embarcados de volta para a União Soviética uma grande tensão ainda permanecia mas apesar disso se encerrava um dos capítulos mais perigosos da história do século XX os Estados Unidos não entraram mais em Defecon 2 desde então após algumas semanas à beira de uma guerra nuclear ambos os lados tomaram medidas para que o confronto das superpotências jamais fosse conduzido no escuro e para que fosse encontrado uma saída graças a Deus existem as segundas chances a crise dos mísseis em Cuba quase nos deixou sem nenhuma eu sou Tom Clancy obrigado por assistirem versão brasileira Alamo Acom Clancy Acom Clancy Acom Clancy Abertura 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 Este programa contém senas fortes que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Os fatos narrados aqui são reais. Os nomes das pessoas foram trocados para proteger os inocentes e às vezes os culpados. Um homem solitário se prepara para uma noite romântica. A mulher com quem ele vai se encontrar...